Ele é fundador e presidente da Sociedade Brasileira de Coaching, considerado um dos maiores especialistas em Business Coaching do país. Participou da formação de mais de 20 mil coaches. Co-autor dos títulos Estratégias Avançadas de Vendas e Engajamento Total, hoje o nosso bate-papo é com Vilela da Mata. Bom, estou aqui com o Vilela, Vilela da Mata, obrigado por ter nos recebido. A gente vai falar de turnaround, que é sobre virada, como virar o jogo, e a gente fala de competências, acúmulo de competências, fala de mindset e fala também de comportamentos, que no nosso universo são determinantes para que as pessoas consigam virar o jogo. O que seria uma característica de pessoas de sucesso no seu modo de enxergar as coisas, Vilela? Bom, para falar sobre sucesso, as características, você precisa definir muito bem o que é se tornar bem-sucedido. Porque essa é uma palavra extremamente subjetiva e que pode significar diversas coisas para diversas pessoas. E é uma palavra extremamente emocional que tem pessoas que já nem acreditam sobre qualquer coisa que possa ser falado sobre isso. E eu descobri por muito tempo que sucesso, fundamentalmente, é você estar evoluindo e crescendo em todas as áreas da vida. Relacionamento, saúde, espiritualidade, carreira, finanças, todas as áreas da vida. Isso significa que qualquer um pode se tornar bem-sucedido. Sucesso não é um ponto de chegada, ele é um caminho. Sucesso não pode ser confundido com uma taça, com um troféu, com um prêmio, com uma conta bancária, com uma grande organização. Porque você pode ter tudo isso e se sentir um extremo fracassado porque você realmente parou de crescer e evoluir em todas as áreas da vida. E isso é a busca da supremacia. Não basta você ser bem-sucedido em uma área da vida ou em duas áreas da vida. O sucesso está relacionado à evolução constante em todas as áreas da vida. E é por isso que apenas 1% da população realmente se enquadra no grupo de pessoas que são bem-sucedidas, extremamente realizadas. Então perceba, não tem nada a ver com o tamanho da conquista. Tem a ver com o tamanho constante da evolução. E pessoas bem-sucedidas, elas têm esse princípio de vida. Que é realmente ter um equilíbrio na vida, mas não um equilíbrio como a maioria das pessoas pensam, que é um equilíbrio de felicidade em cada área da vida, mas um equilíbrio nas áreas da vida que faça com que elas possam estar crescendo e evoluindo. Bacana. Você trabalha com desenvolvimento humano, transformação, de alta performance. As pessoas, principalmente nós, brasileiros, temos o costume de ficar bastante em uma zona de conforto. Faz uma faculdade, faz o MBA, o mesclado, enfim, e acha que é o suficiente. O que é fundamental hoje o desenvolvimento na vida das pessoas em termos de virada? A zona de conforto é uma zona boa. Eu adoro zona de conforto. Eu não sei por que as pessoas reclamam da zona de conforto, gente. A zona de conforto é um lugar quente, é gostoso, é quentinho. Não é mal a zona de conforto. Nós buscamos ter a zona de conforto. Nós queremos ter a nossa zona de conforto. O problema é quando isso, a zona de conforto, ela interage diretamente com a sua evolução, com o seu crescimento. E, na verdade, a gente está falando de um hábito muito forte que é a procrastinação. E aí sim a zona de conforto é ruim. Quando você entende, você sabe que você precisaria estar fazendo alguma coisa para a sua vida ser melhor e você não está fazendo determinada coisa. E aí, continua fazendo as mesmas coisas que vem fazendo. Então, essa zona, que eu não chamo de zona de conforto, eu chamo a zona da estagnação, na verdade. E, na verdade, mais do que uma zona de estagnação, é uma zona de desesperança. Pessoas que não conseguem, usualmente, fazer aquilo que deve ser feito, elas, no fundo, no fundo, elas já entraram numa zona de desesperança e não conseguiam acreditar mais que o futuro delas pode ser melhor. E é por isso que elas param de fazer as coisas que devem ser feitas. O que seria necessário para uma pessoa, pelo menos, sair do estado que ela está, do ponto zero, ao estado desejado? Qual seria o acúmulo de competências ideais, se isso existe ou não, né? Essa fórmula. Bom, eu gosto de sempre que a gente vai falar de sucesso, definir o que é sucesso. Sucesso é uma palavra extremamente emocional, ela representa diversas coisas para diversas pessoas, é uma palavra extremamente desgastada na sociedade, poucas pessoas conseguem definir com precisão o que é esse conceito chamado sucesso. A minha vida mudou por completo, quando eu comecei a ter esse entendimento do que significa sucesso, e eu consegui construir, né, na minha vida, um plano para que eu pudesse me sentir extremamente bem realizado, né? As pessoas muitas vezes acreditam que sucesso é um ponto de chegada, é você ter uma carreira brilhante, uma empresa brilhante, é ganhar algum troféu, é ter uma conta bancária maravilhosa, é... nada disso é sucesso. Sucesso está diretamente relacionado à sua capacidade de se desenvolver e crescer continuamente em todas as áreas da vida. Isso significa que é necessário ter um esforço continuado, na área física, na área mental, na área espiritual, na sua carreira, né, nos relacionamentos, muito forte, é... então, quais são as áreas que equilibram, né, que montam uma vida de um indivíduo? E essas áreas, elas não têm que estar apenas em equilíbrio, elas têm que estar sempre crescendo e florescendo continuamente, para que isso aconteça. E a maioria das pessoas não conseguem se sentir bem-sucedida, simplesmente porque elas não se sentem crescendo em todas as áreas da vida, né? Algumas vezes elas têm algum tipo de sucesso na sua carreira, mas as outras áreas da vida estão extremamente decepcionantes para elas. E isso nos mostra também o seguinte, qualquer pessoa pode se sentir bem-sucedida. Porque não tem a ver com a sua carreira, o seu ponto máximo da sua carreira, não tem a ver com a sua conta bancária, não tem a ver com o que você está obtendo da vida hoje. Ela tem a ver com o que você vai começar a obter da vida a partir de hoje, mas numa escala crescente de desenvolvimento. Bacana. Nós estamos vivendo num momento que se fala muito de crise, alguns não estão sentindo, outros estão sentindo na pele, né? É uma percepção, isso está na nossa cabeça, a gente pode mudar esse mindset, como que a gente consegue lidar com as dificuldades que nós recebemos no dia a dia? É claro que a crise existe, é uma crise mundial, alguns países estão passando por crises econômicas, como o nosso, crises financeiras, mas nós estamos vivendo num momento de diversas crises, crises sociais, né? A crise que nós estamos vivendo no Brasil, muito forte, né? A crise econômica e financeira, ela não tem muito a ver com o reflexo da política econômica que nós estamos presenciando, ou até mesmo da condução dos nossos governantes, né? Ela tem a ver com a crise que aí sim eu chamo a real crise, que é a crise de competência dos indivíduos e dos empresários, né? Por muito tempo, tanto os profissionais quanto os empresários, eles se acostumaram com o vento nas costas, né? Economia pujante, tudo indo acelerando e tudo crescendo e tudo ótimo, né? Quando você tem alguma dificuldade, qualquer que seja ela, econômica, financeira, é necessário que você tenha habilidades que sejam capazes de você ser competente na sua carreira ou na sua empresa. E essas habilidades não foram desenvolvidas por muito tempo. Então, hoje, muitos empresários estão falindo, eles podem até culpar a crise econômica, mas de fato foi a crise de competência estratégica, crise de competência de liderança, crise de competência de marketing, crise de competência de vendas. Então, e o bom de quando um indivíduo assume que ele está sem as habilidades necessárias para enfrentar os desafios, é que ele tenha a oportunidade de olhar para dentro e se perguntar o que ele precisa aprimorar para superar aquela dificuldade. E isso serve não só para o momento, para uma empresa ou para uma carreira, isso serve para a vida como um todo, né? 75% dos relacionamentos terminam antes de completar sete anos. E ao invés das pessoas, elas voltarem para dentro de si e se perguntarem o que elas precisam fazer, o que elas precisam se desenvolver para elas terem um relacionamento melhor, mais positivo e duradouro, elas colocam usualmente a responsabilidade em fatores externos, como no cônjuge. E quando acontece isso, não tem como não existir a separação. Qual é o problema disso? É que quando você se separa, sem você aprender o que você deveria ter aprendido, desenvolver habilidades que você deveria ter desenvolvido, o que você está escolhendo é, a partir do momento que você encontrar um outro parceiro, ou um outro parceiro, os erros vão ser repetidos. E é assim na economia, e é assim em carreira, é assim nas empresas. Então, as pessoas desistem das suas vidas, decretam a sua falência em todas as áreas da vida, mas infelizmente é uma falta de capacidade de olhar para dentro de si e buscar se desenvolver. Pegando o gancho da modelagem, você é uma referência não só no Brasil como lá fora, sua empresa é considerada maior hoje no seu segmento, e você teve uma caminhada de acertos e erros como todo mundo. Se fosse para você ter um modelo, vilela, para que as pessoas espelhassem, de repente, algum comportamento, alguma competência, qual seria o que mais se destacou que hoje faria uma diferença na vida das pessoas? Essa é uma pergunta muito profunda, são vários itens. Quando a gente vai modelar alguém, que a gente vai fazer um benchmark, quer seja de uma empresa ou de uma pessoa, existem os fatores macros e os fatores micros. E é difícil você falar um ou outro item e poder falar que é aquele específico, mas eu vou citar alguns para você. Fundamentalmente, eu, a minha equipe que está aqui, a gente tem o maior orgulho de construir o que a gente construiu no Brasil. Qual empresa que você tem hoje no Brasil, 100% brasileira, que você pode dizer que é a maior do mundo? Hoje, nós estamos nessa categoria. No nosso segmento, nós construímos a maior organização de empresa de coach do mundo e a referência mundial. Então, você imagina o que é isso, né? É coisa louca, né? Eu trouxe coach para o Brasil em 1999, quando já no mundo já existia o coaching. O mundo já falava de coaching há 10, 15 anos antes de eu trazer o coach para o Brasil. Agora, o que fez realmente com que eu construísse isso, são alguns fatores, como eu disse, mas eu posso falar de alguns. Bom, primeiramente é o seguinte, ter sonhos elevados. Eu sempre, essa empresa foi construída embaixo de uma árvore em Aix-le-Pen, na França, tomando um vinho, eu e a Flora, e a gente começou a idealizar, até me emocionando falar disso. Começou embaixo de uma árvore, cara, né? Na frente de um hotel, numa calçada em Aix-le-Pen, na França. E foi lá que começou a ser construída, porque nós começamos a construir o sonho, né? de falar que a gente poderia oferecer e ter a maior empresa de coaching do mundo. E aí a gente começou não só apenas a se inspirar em ter a maior empresa de coaching do mundo, mas também começar a definir o que essa empresa teria que ser e fazer para ser a maior do mundo. E foi num pedaço de papel lá que a gente começou. Então, o primeiro passo que tem que ter, e se você tem certeza que as diversas entrevistas que você vai fazer com essas celebridades, personalidades que marcaram o Brasil pela sua história, de uma maneira ou de outra, todos vão falar o seguinte, um dia eu acreditei que eu poderia chegar onde eu cheguei. E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma